Depois de três anos, a Escolinha de Esportes aí da Praça de Esportes de Montes Claros está de volta. A gente destacou este assunto aqui ontem e a gente voltou lá para mostrar como é que está toda essa alegria da galera, toda essa turma e muita gente participando, né? E ainda tem vagas. São diversas modalidades e quem conta para a gente é o nosso repórter Carlos Alberto Júnior. Vamos conferir! Olha só, basquete, vôlei de areia, futebol de campo, inclusive está tendo uma partida nesse momento. Quem está ganhando? Eu não sei porque o importante é mesmo competir. São várias modalidades, inclusive o melhor. As inscrições estão abertas. Comigo aqui é a Sueli da Silva, coordenadora da Praça de Esportes. Sueli, é um prazer falar com você. Uma ótima tarde. As inscrições estão abertas para quais modalidades? Bom dia a todos, bom dia a Carlos. O prazer é todo nós estar recebendo vocês aqui na Praça de Esportes. As inscrições estão abertas para vôlei, vôlei de quadra, vôlei de areia, basquetebol, handball, natação, karatê, futsal, futebol de campo. E estamos aqui convidando a todos vocês para se inscreverem. A idade é de 7 a 12 anos em algumas modalidades, como natação, futsal. Agora temos a idade mais avançada, que é a hidroginástica, é o karatê, que é ilimitado. Então venham fazer sua inscrição. Até mesmo porque o prefeito Beto Souto, ele quer muito que o esporte se expande, principalmente dentro da Praça de Esporte. E como que a pessoa pode fazer para se inscrever? Bom, é só vir aqui munidos de documento, declaração de atestado como a criança está apta a fazer as atividades físicas, duas fotos, três por quatro, declaração de residência e sendo de menor, documento do pai o responsável. Agora eu achei interessantíssimo essas modalidades onde adultos também podem participar. Sim, aqui nós começamos de 7 a 100 anos, né? Pode participar, nós temos a hidroginástica aí que está funcionando e o karatê. E tem as modalidades também, o vôlei, o basquetebol, também nós estamos recebendo esses adultos, né? Agora, Sueli, para nós aqui do norte de Minas, é uma alegria ver a Praça de Esportes revitalizada, né? Várias cidades já participaram aqui de eventos, como o Geng, por exemplo, já tiveram a possibilidade, a oportunidade de treinar aqui, de jogar aqui. Eu queria que você falasse sobre essa revitalização. Olha, essa revitalização foi muito importante devido a essa pandemia que ficou dois anos parado, né? E agora que a nossa nova secretária Celeste Froese e o prefeito Humberto Souto quer reativar, já está reativada a praça. E você sabe que esporte é saúde, né? Então, a gente quer fazer esse trabalho e estamos convidando todas as crianças, os pais. Venham, venham conhecer a praça, a praça é do povo, a praça é de vocês. Agora, tem um número de telefone que as pessoas podem ligar para pegar mais informações? Sim, sim, nós temos o telefone 2211-3388 e temos também o 2211-3387. Estamos aqui com a equipe preparada para estar recebendo todos vocês. Agora, é importante a gente falar, esporte, ele salva vidas, não? Sim, esporte salva vidas. É muito importante, até mesmo porque a criança ou adulto, estando na sua atividade física, né? Ela vai se concentrar naquilo e vai até evitar de ter algumas doenças futuras, porque esporte é saúde. Para a gente finalizar, faça um convite então para o pessoal de casa vir e se inscrever. Bom, estou convidando a todos vocês aí de Montes Claros, cidades, vizinhas, está aberto ao público, a praça é nossa, a praça é de vocês. Então, venham aqui conhecer a praça de esporte. Nós temos todas as modalidades aqui. Venham se inscrever, nós estamos aqui de braços abertos esperando por vocês. Sueli, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer falar com você. Olha só, agora essa galerinha ali se juntou ali perto do gol para tirar uma foto. Eu tenho certeza que alguns nomes ali daqui um dia estarão aparecendo no programa Ataque, jogando em um time grande. Eu volto com você aí no estúdio. É isso mesmo, Carlos. É a nossa torcida aí para os nossos futuros atletas. E vamos, né, sempre cuidar da saúde. Prática esportiva é muito importante. Vou lá me inscrever para o futebol para ver se eu chego pertinho do nível de Cote Alvarenga, nosso atleta da Rede Mais Record TV, tá?